E aí amigos jurássicos, neste vídeo eu vou analisar os novos comerciais de Jurassic World Dominion, então vamos lá. No primeiro comercial vemos um praticante de patinação no gelo, então corta para as montanhas e uma manada de parasaurulofos começam a correr para o local onde o patinador está. Ele está fazendo alguns giros no gelo, então os parasaurulofos chegam, ele percebe e começa a olhar para ele só que não assustado, é claro que isso se deve a se tratar de um dinossauro herbívoro. E vemos o novo design dos parasaurulofos, eles aparentam ter tido modificações na sua crista, que está mais alargada aos lados e a sua coloração está mais para um marrom mais escuro e ele agora apresenta algumas listras no corpo. E como já visto na franquia, os herbívoros são muito pacíficos, e o parasaurulofo e o patinador apenas se olham e depois a manada vai embora. E se você reparar aqui, dá para ver que as pernas desse parasaurulofo estão meio sem movimento, mas pode ser que por se tratar de um comercial, não fizeram uma animação melhor com CGI. E no comercial mais recente vemos um esportista e ele se prepara para praticar surf na neve, ele faz algumas manobras e numa delas se depara com um apatossauro. Ele então o observa e como no outro comercial, o humano e o dinossauro herbívoro são totalmente pacíficos um com o outro. O apatossauro ainda chega bem perto do esportista, mostrando que ele não é uma criatura ameaçadora. E como eu disse no vídeo anterior, esses comerciais promovem as olimpíadas de inverno e também divulgam sobre Jurassic World Domínio, então não é nada que vai ter no filme, apesar de provavelmente uma boa parte do filme também se passar na neve. Mas e você? Você está ansioso para o trailer de Jurassic World Domínio? O que você achou desses novos comerciais? Comenta aí embaixo e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.